Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Pode, pode, pode Ela vem e é de sainha, vem, vem Ela vem e é de bolsinha, vem, vem Cabelo, ela joga o cabelo Joga o charme Joga o charme, vem Pode, que ela olha Para ninguém Nave do homem, perco Os panos, só nota de sim Pode vim, pode vim Pode, pra ninguém Nave do homem, perco Os panos, só nota de sim Acabei de renovar O meu guarda-roupa O meu corpo Vai vim Pode vim, pode vim Está vim Passei na saloga E troquei até meu carro Quando eu tenho um homem que tá muito bem Adorar o barco, não dano é de samba fé Não pode, é só o poder pra nos mostrar o óbvio bar E a noite só alegria, não te caro, não te caro, não te paro Só pode, me incomoda só de ver o que eu não sei Eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui É essa regia, não te caro, não te caro Não dá uma tela, não dá um semaparte Não dá um tempo, não te caro Não dá de me alhargar no coração E aí E aí